Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei a divisão de 5.890 por 3 atendendo um pedido que foi feito aqui no nosso canal. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 5.890 é o dividendo o valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 3 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 5 é maior do que 3, já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 5 sem passar? Olhando para a tabuada, vejo que 2 vezes 3 é 6 que passa de 5. Então, eu começo com o número 1 no quociente. Uma vez 3 é 3, escrevo aqui abaixo do 5 e faço uma subtração fácil. Porque 5 menos 3 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 8 aí, formando-se agora o número 28. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 28 sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 9 vezes 3 é 27. Então, o número procurado é o 9. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 3 é 27. Escrevo abaixo do 28 e faço uma subtração muito fácil. Porque 28 menos 27 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, é esse 9 aí, formando-se o número 19. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 19 sem passar? Veja que 7 vezes 3 é 21 que passa. Então, o número procurado é o 6. 6 vezes 3 é apenas 18. Escrevi 6 no quociente. 6 vezes 3 é 18. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 19 menos 18 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 0 aí, formando-se agora o número 10. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? Observe que 4 vezes 3 é 12 que passa. Então, o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 3 é 9. Escrevo 9 abaixo do 10. E faço uma subtração muito fácil. Porque 10 menos 9 é igual a 1. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 1963 e o resto é 1. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto dessa multiplicação e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que o igual a zero. Neste caso, o resto foi 1. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 5.890 não é divisível por 3. Ou de forma equivalente, dizemos que 5.890 não é um múltiplo de 3. Se você quiser dividir 5.890 livros igualmente entre 3 escolas, cada escola vai ficar com 1.963 livros e haverá uma sobra de 1 livro, pois 1 livro não pode ser dividido igualmente entre 3 escolas. Mas se você estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, é muito fácil. Você vai colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui o número 10, eu vou trazer para cá e vou continuar fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? Veja que 4 vezes 3 é 12 que passa de 10. Então, o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 3 é 9. Escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 10 menos 9 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. Eu já coloquei a vírgula. Então, eu baixo o zero. Formou-se 10 novamente, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? A gente já sabe que esse número é o 3, porque 3 vezes 3 é 9. Eu escrevo aqui e faço uma subtração cujo resultado é 1. Se você quiser continuar com a divisão, você vai baixar o zero, fazer a perguntinha e continuar. Eu mesmo vou me contentar por aqui. Eu vou dizer que na divisão de 5.890 por 3, o resultado exato é aproximadamente 1.963,33. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demócles Rocha, envie mensagem para 9-8-7-26-5-3-7-6. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!